Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episodio Cast Minecraft com mods 1.19.2 Nós vamos continuar explorar o Nether, só que eu vou focar pra cá se faça meu inventário Vai ter que possibilidade assim que eu acabar essa série. Galera, eu cá não sei como uma nova, cá Mas disso eu não sei cá Agora eu vou focar a picareta Gente amante pra não ficar merda Bom, bora lá Galera, pra mim eu iria focar a pegar picareta de diamante e pegar mais obsidian Já sei aceita esse outro portal com o Nether no outro lado Pra ver se quer esse outro bioma aqui com o mapa aqui Merda Eu acho que é originalmente isso que eu irei fazer E eu quero pedir uma coisa, deixem aí nos comentários se vocês querem que eu encerre essa série ou não, cá Onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Consegue escrever Consegue escrever O portal mudou a minha localização Vou entrar de novo Vou entrar de novo Olha aqui, eu faço uma espiga aqui É uma aquelas coisas que eu não esperava que cresce. Só que eu quero aqui, faço aqui umas fornalha aqui. Vamos lá. 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 E morreu. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Bom, recuperei os itens. Só vou te espiar, Kaki. Nesse pioma aqui, é o que eu ia conquistar, Entermas. Eu acho que eu vou pegar aqui, galera, madeira. Eu acho que eu vou construir outro portal que não é terra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer outra picareta. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Acho que aqui eu vou fazer outro portal, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.